Aviso rapidão, aviso aqui, presta atenção onde começa o vídeo. Eu, durante o vídeo aqui que eu tinha feito, eu ia falar que a gente ia conversar um pouquinho sobre a Core e sobre as novidades que eu tenho pra falar pra vocês e depois a gente ia uma partida. Como o vídeo ficou muito grande, a gente vai conversando e vai passar apenas a partida que eu tenho com a Core no fundo durante toda a conversa, tá bom? Porque senão o vídeo ia ficar gigante. Então, vocês estão avisados, a partida com a Core vai passar no fundo, enquanto a gente fala tudo que tem que falar e eu garanto pra vocês que esse vídeo tá muito interessante, tá bom? Bora lá! Assuntos para tratar com vocês hoje, meus queridos, mas vamos começar por festa. Todo mundo gosta de um bom bolo de aniversário. E o quarto aniversário do Fortnite Battle Royale tá chegando. Então, de dia 24 de setembro, presta atenção, dia 24 de setembro, às 10 horas da manhã, a 28 de setembro, às 3 horas da tarde, as tarefas de aniversário estarão disponíveis para você. Assim como tivemos nos outros anos, tá bom? Durante o espalhado no mapa, a gente vai ter presente, bolos de aniversários que te dão escudo e tarefas de aniversário, como eu falei. Com essas tarefas de aniversário, você vai conseguir pegar mochila parabéns, a picareta, aniversandro fatiado e o emoticon 4, maior barato. Beleza? São esses itens que estão aparecendo aí na tela pra vocês. Então, como eu falei, de dia 24 de setembro, às 10 horas da manhã, a 28 de setembro, às 3 horas da tarde, comemoraremos o quarto aniversário do Fortnite e você vai poder pegar esses itens de graças. E, geralmente, ter todos esses itens que vêm de graças, né, dura... de graças, meu Deus do céu. Todos esses itens que vêm de graça, geralmente, são missões bem simples de fazer, mas se tiver alguma mais complicada, eu quase não costumo trazer missões aqui mais, mas se tiver alguma mais complicada, eu trago aqui explicando pra vocês, nem que seja nos shorts. Tá bom, meus queridos? Eu faço tudo por vocês, meu Deus, já deixa o like. E a cor tá aparecendo aqui na tela pra você, porque hoje eu tenho um assunto muito sério pra falar da cor pra vocês. Tá bom? Preço atenção agora. Outra coisa, a gente sabe que o JB... o JB é o nosso macaquinho do passo, na verdade é um chimpanzé, né? Não importa, deixa eu beber café. Fala aí, você já viu minha caneca do Boruto? Tá focando? Tá focando, peraí. Ó, linda pra caramba, rapaz, do céu massa demais. Bebe café porque eu acordei agora a mesa e tô cansado. Então, vocês sabem que o nosso JB, o nosso chimpanzé do passo de batalha... Tá, por que eu tô segurando a caneca mesmo? Vocês sabem que o JB, o nosso chimpanzé do passo de batalha, a gente financiou as torretas pra ele, mas a gente sabia que em algum momento, armas, né, assim como teve naquele evento antigão lá, vocês lembram lá dentro do ponto zero, que a gente podia escolher que arma voltou, acho que na época foi a Tommy Gun. A gente vai agora poder escolher votar pra algumas armas voltarem, tá bom? A gente falou que algumas armas do cofre estariam de volta e, primeiro, a gente tem que financiar duas armas para voltar, tá bom? São essas armas, a granada lá de onda de choque ou a fenda portátil. A granada de onda de choque é aquele lançador, sabe? Aquela lança granada, só que de onda de choque, tipo o Miau Scrutinha lá, com a arma dele lá de pressão, a espingarda de carga, beleza? A gente agora vai ter que financiar escolhendo uma das duas. Assim que os pontos se juntarem, tem que ir pra vocês a minha colinha. Ó, cada doação custa 50 barras de ouro e serão necessários 40 bilhões de barras douradas, se a Epic não mudar isso, para financiar 100%, o primeiro item é ser desbloqueado. Então, o que você escolher, você chega lá e fala, dou 50 barras de ouro aqui na lançador de onda de choque, o qual quer atingir 40 bilhões de barras de ouro doadas em todos os jogadores do mundo, será liberado primeiro, sairá do cofre. Então, teve um bug, pra mim foi bug, até o momento que eu tô gravando, ainda tá no jogo, agora são nove e pouquinho, é... que eu achei, tá bom? Vou deixar até um pedacinho passando ali na tela pra vocês, o lançador e a fenda estavam dentro do jogo, eu jogando ali, por exemplo, achei a lançadora de onda de choque, então tá passando pra vocês, usei ela um pouquinho, mas com certeza isso é um bug, já que a gente tem que escolher qual que vai voltar, elas foram ativadas dentro do jogo, as duas, e você poderia encontrar, provavelmente assim que você ver o vídeo já vai ter saído, porque a app costuma resolver isso rápido, mas até o momento que eu tô gravando ainda tá no jogo, tá bom? Então, o JB fazendo mais uma por nós aí, quero que vocês deixem aqui no comentário qual vocês querem que volta, se é a fenda ou se é o lançador de onda de choque, tá bom, meus lindos? Nossa, hoje eu tô... Ah não, tem mais uma coisinha aqui, eu ia falar da Core já, hoje eu tô inspirado, hein? Paredes blindadas, presta atenção aqui, ó, vou deixar aí na tela pra vocês, essas paredes blindadas vão ser adicionadas hoje, às 10 horas da manhã, talvez na hora que eu gravar a partida com a Core já tá ativado, né? Tendo nove e pouco, mas no momento que eu tô gravando ainda não tá, ó. Na guerra precisamos nos reforçar as coisas, e por isso eu criei a parede blindada, aumente em muitos, aumente em muito a resistência de qualquer peça de construção com essa barreira. Você também pode construir peças com paredes blindadas vinculadas automaticamente, não importa o fato é que os inimigos terão muito mais trabalho para chegar até você se cercar com essas paredes. Então será tipo uma armadilha que você vai colocar na sua construção de resistência, tá bom? Vai ser muito mais difícil pro inimigo quebrar, roubar sua parede, etc. Então a parede, como eu falei, é tecnicamente uma armadilha, né? Vai demorar um pouco mais para quebrá-la, e ela vai chegar a partir das 10 horas da manhã, talvez na partida que eu for gravar aqui com a Core, primeiro eu tô conversando com vocês, ela já tenha chegado, tá bom? Bom, então ó, seguinte, falei disso aqui com vocês, vocês prestaram atenção? Aniversário, vai anotando aí, a parede blindada, e os novos itens que a gente vai financiar, lançador ou fenda portátil. Agora vamos falar da Core, cara. Esse passo de batalha da temporada 8 tem muita coisa, por exemplo, tô mexendo aqui junto com vocês, que eu gosto de fazer o trem em tempo real, sempre é assada. A Charlotte, como a gente sabe, é uma caçadora de Onis, que tem a ver com o anime, não tem a ver, mas é inspirada no anime Demon Slayer, que é um anime de caçadores de demônios, mas a gente não quer falar muito demônio, eu na verdade não tô importando, mas eu não quero falar, tem criança que assiste. Então a gente sabe disso, a gente tem o menino aqui, cadê o menino aqui? O Esteban Crinabella, que a gente sabe que tem uma maldição, e entre outras coisas do personagem aqui, o Carnificina, a gente tem a Tori, que na verdade é uma caçadora de outras dimensões que caçam os monstros do Cubo, mas eu quero falar da Core. A Core, ó, vamos pegar primeiro por parte. A Core, a descrição da skin, vamos olhar aqui, ó. Assassina mercenária com uma relação suspeita com a AI, vai guardando as coisas, ó. A arma dela, a descrição, tecnologia de ponta da AI para combates próximos e fugas furtivas, guardou isso aí? O rastro de fumaça dela é muito importante, olha isso aqui, ó. A AI fica de olho em tudo, quase tudo. Pegou isso aí então, descrição da skin, assassina mercenária com uma relação suspeita com a AI? E a arma, tecnologia de ponta da AI para combates próximos e fugas furtivas? Importante, o rastro de fumaça, a AI fica de olho em tudo, quase tudo, tá bom? Pegou isso aí? Mais alguma coisa importante agora que é falas dela durante o jogo. Se você chegar para conversar com ela, com qualquer personagem, ela simplesmente vai falar, perguntar se estamos precisando de alguém para fazer o trabalho sujo e que um amigo, presta atenção, e que um amigo nosso quer que pratiquemos tiro à distância. Isso me inculcou bastante, me deixou bastante pensativo, então eu fiz o seguinte. A gente sabe que ela tem uma relação suspeita com a AI. A arma dela, por exemplo, é de tecnologia de quem? Da AI, tá bom? Então a gente sabe disso, beleza? Então eu pensei, cara, se eu for falar com ela, com a doutora Slone. E quando você fala com ela, com a doutora Slone, a conversa simplesmente muda e ela diz, Achei que tinha dito que não nos encontraríamos em público. Então a conversa é que esse segredo deve ser mantido nessa relação dela com a AI e que não nos encontraríamos em público. E, importante, com a doutora Slone, pelo menos no que eu vi ali, talvez eu estou errado, então deixa bem claro. O que eu vi, ela não fala. Um amigo nosso quer que pratiquemos tiro à distância. Presta atenção, ela não fala isso para a doutora Slone, se eu estiver errado, vocês podem corrigir, eu estou disposto a aprender sempre, tá bom? Ó, então, com qualquer pessoa, ela pergunta se precisamos de alguém fazer o trabalho sujo e que um amigo nosso quer que pratiquemos tiro à distância e que a doutora Slone, ela simplesmente diz que achei que tinha... É, simplesmente diz, achei que tinha dito que não nos encontraríamos em público. Cara, a não ser que seja algum personagem do Pass, tá bom? Eu não tenho os outros personagens liberados aqui, como vocês viram, eu não compro o Pass inteiro. Então, a não ser que seja o JB ou o Clina Bela, algum outro personagem, se for vocês que têm todas as skins, vão lá, conversem e me falem aqui nos comentários. Porque eu fui conversar com ela com vários personagens, inclusive o Midas, sabe? Vai que era o Midas que tinha esse segredo com ela, que é o nosso amigo, entre aspas, que ela fala. Vai que é o Jonesy e nenhum deles ela conversa diferente. A única conversa diferente que ela tem é com a doutora Slone. O que me faz pensar que esse amigo nosso que ela diz que quer que pratiquemos tiro à distância ainda não está disponível como skin pra gente. E isso me deixa bastante intrigado, porque pode ser o Fundação ou pode ser um Jonesy que ainda não temos. E sabe por quê? Porque, igual quando aconteceu, a gente tem várias versões do Jonesy, diversas vezes que ele entrou no loop. E também temos o Jonesy, né? Da temporada 6 lá, com todas aquelas aparências de personagens que ele foi buscar de várias vezes que ele visitou outras realidades, como The Walking Dead, de outras parcerias. Ele tinha um pouquinho a ver ali com cada personagem. A gente sabe que ele sumiu. Então, não sabemos como foi a vida dele do momento lá que ele some lá do pináculo até agora. Então, o que eu penso? Ou é o Fundação, esse amigo nosso que ela fala, ou pode ser o Jonesy que ainda vamos receber. Porque, com certeza, ele mudou muito do pináculo pra cá em duas temporadas. Então, a gente vai receber uma nova skin, o Jonesy do jeito que ele é agora. E aí sim, essa frase dela, nosso amigo quer que treinamos, tira a distância, fará sentido. Porque o nosso amigo quer que treinamos, tira a distância. O Fundação não é nosso amigo, entre aspas, assim. A gente não sabe. Apesar que a gente sabe que a Kauai é uns falsos do caramba, né? Mas, tá bom. Então, isso me deixou bastante intrigado. Beleza? E outra coisa que... Quando você vai na coleção aqui, ó. Aqui tá bugado agora. Cadê? Cadê? Quando você vai aqui em coleções, aqui pra mim tá bugado. Mas eu já encontrei os personagens. A descrição da Kor é a seguinte. Kor nega veemente ter qualquer conhecimento interno da Kauai. Ela só trabalha para eles exclusivamente com uma mercenária contratada. Tá? Deixe ela em paz. E o que que a gente pode... Ó, essa palavra mercenária. Ela é uma mercenária, a gente sabe que ela é. O que que isso traz pra gente de explicação sobre mercenários? Mercenários, a gente já viu. Tem muitos mercenários fiéis ao pessoal que trabalha? Sim. Mas muitas vezes em filme, em histórias que a gente conhece por toda parte, a gente vê que os mercenários são de fácil... É... Pra eles trocarem de lado ali, é muito fácil. Tá bom? Então, o que que acontece? Talvez, ela esteja trabalhando com Jones. É o que eu acredito mais do que que fosse com fundação. Por quê? E se ela tava trabalhando ali pro AI como mercenário, ela tá ganhando. Mercenário é isso, é um soldado que você paga pra fazer seu trabalho sujo. Então, por isso, isso Jonesy ofereceu algo mais importante, mais valioso pra ela, para que ela trocasse de lado. Ela é uma mercenária e eu acredito sim, quando ela fala, nosso amigo, quer que treinemos, tire a distância, que ela está falando do Jonesy, tá bom? Porque no fundação ele ficou enterrado lá, e ela tem uma ligação com o AI, o Jonesy tava no AI. Então, pra mim, é o Jonesy sim. E ele pode ter oferecido algo mais valioso pra ela, ou algo que ela precise, tá bom? Nem que talvez seja tão valioso assim, mais caro em pagamento do que o AI. Mas algo valioso que ela quer muito mais do que o dinheiro que o AI paga pra ela. E por isso, ela é um agente dupla do Jonesy, tá bom? Então, trouxe um pouquinho dessa teoria aqui, sobre a Core, eu queria muito falar disso há muitos dias. Então, eu organizei o vídeo agora e já aproveitei e falei do aniversário, outras paradas, tá bom? Ficou muito comprido a minha fala aqui. Eu acho que eu vou deixar só a partida da Core passando no fundo o tempo todo, em vez de uma partida, senão esse vídeo vai ficar com meia hora. Beleza? Deixem nos comentários o que vocês acham da Core, se eu tô correto ou não. Até porque esse olho dela, né? Essa tecnologia que ela tem, com certeza é da AI. Parece muito com a tecnologia usada, tanto naqueles scanners, né? Que mostra o inimigo no mapa, no local que ele tá escondido. Parece muito com a tecnologia da arma laser que a gente tem também. Então, a tecnologia que ela usa claramente é da AI. Mas eu acredito sim que ela é um agente dupla e amiga do Jonesy, tá bom? Já que ela é uma mercenária e com certeza ele poderia ter oferecido algo mais valioso e ela ter ficado do lado dele, se tornado um agente dupla ali da AI. Já que ela nega tanto essa ligação com a AI. E com a Doutora Sloane, ela não diz a frase nosso amigo quer que treinamos tiros a longa distância. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês concordam comigo, se vocês acham que ela tem alguma ligação com o Jonesy e que ela também vai ter um papel importante na história. Tá bom? Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, me ajuda bastante. Até o próximo vídeo. Grande abraço e falou! Tchau! Tchau!